Tudo por você, Hospital Ciliadora, 105 anos de cuidado com a vida. RCN Notícias Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias RCN Notícias Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quarta-feira, dia 29 de maio. O RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Ministério da Saúde anuncia novo esquema de vacinação contra a Covid-19. Repartições públicas fecham nesta quinta e sexta-feira em Três Lagoas. Já os bancos abrem na sexta-feira. A Polícia Rodoviária Federal inicia a Operação Corpus Christi nas estradas federais de Mato Grosso do Sul. Prorrogadas inscrições para os interessados participarem do desfile de 109 anos de Três Lagoas. Rodada de negócios conecta pequenas empresas às âncoras. Católicos celebram nesta quinta-feira o dia de Corpus Christi. A secretária destaca investimentos na área da educação em Três Lagoas. E idosa precisa de doação de uma cadeira de rodas. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Isael Espíndola. Bom dia, Isael. Bom dia, Ana. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. Sexta-feira é o último dia para a entrega do Imposto de Renda à Pessoa Física. E tem muita gente que ainda não fez a declaração. Daqui a pouco, todos os detalhes. Tá certo, Isael. Vamos agora com o destaque do Emerson Willian. Bom dia, Emerson. Olá, bom dia para você que está acompanhando a RCN Notícias. Esse frio que pegou todo mundo de surpresa fez aumentar a busca por roupas de frio e as vendas já superaram o ano passado. Em instantes você confere uma reportagem completa sobre este assunto. Combinado, Emerson. Já já teremos também. Vamos lá, já temos ele aí, o Alfredo Neto, com os destaques do setor policial. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos. Daqui a pouco vamos falar de violência doméstica. Mulher que é perseguida pelo ex-companheiro. E ainda, Ana, adolescente que após inúmeros furtos, foi recolhido e agrediu conselheiras tutelar e precisou ser internado pela polícia civil para manter a integridade desse adolescente e também das outras pessoas. Daqui a pouco, todos os detalhes, Ana. Combinado, Alfredo. Agora são 6 horas e 33 minutos, 6h33. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quarta-feira em Três Lagoas e em toda a região. A previsão para esta quarta-feira aponta tempo firme e baixas temperaturas na região leste de Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 10 graus e a máxima poderá chegar a 20. Em Paranaíba, a mínima é de 13 e a temperatura máxima é de 22 graus. A aparecida do tabuado registra a temperatura mínima de 12 e máxima de 22. Inocência tem mínima de 11 e a máxima de 21 graus. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 9 graus e a máxima deverá ser de 21. E Fernando Moraes, como está a temperatura e a umidade relativa do ar agora, neste momento, nesta manhã de quarta-feira aqui em Três Lagoas? Bom dia para você. Bom dia, Ana Cristina. Bom dia para a nossa audiência. Olha, Ana, neste momento, agora 6 horas e 34 minutos, estamos com 10 graus a temperatura neste momento. A sensação térmica é de 8 graus. A umidade relativa do ar, neste momento, está na casa dos 85%. Aquele ventinho cortando gelado, mas o sol, uma pintura, uma pintura maravilhosa no nosso cartão postal aqui de Três Lagoas, para você que nos acompanha em vídeo aqui na TVC e nas redes sociais, Ana. Exatamente. Apesar desse sol, viu, gente? O tempo está gelado hoje, conforme o Fernando disse. A sensação está quanto agora, Fernando? 8 graus. 8 graus, né? Nós tivemos a mínima hoje, gente, foi de 9 graus por volta das 6 horas da manhã. Foi o dia mais frio do ano hoje aqui em Três Lagoas. Foi registrado, então, nesta quarta-feira. E a quarta-feira, gente, ainda segue com possibilidade de ser um dos dias mais frios aqui em Mato Grosso do Sul. Tem previsão de tempo mais firme, com sol e variação de nebulosidade. Além disso, existe a probabilidade de ocorrências de neblina e pontualmente pequenas chances de ocorrer geada fraca, com destaque para o sul do estado. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, isso ocorre devido à atuação de um ciclone extra-tropical que se forma no Oceano Atlântico, na altura do Rio Grande do Sul, que impulsiona o avanço do ar mais seco e mais frio. Em Campo Grande, a mínima prevista hoje é de 10 graus e a máxima de 21. Em Dourados, o dia inicia com 6 graus e chega aos 18 graus. A Naurilândia, no leste, tem mínima de 8 graus e máxima de 19. Na região sul, registra a temperatura mais baixa do dia, viu? Com valores que variam entre 5 graus e 17 graus em Ponta Porã e Iguatemi. Aqui na região do Bolsão, então, os termômetros em Paranaíba marcam 14 inicialmente e atingem 23. Aqui em Três Lagoas, nós tivemos mínima de 9 e a máxima não vai passar dos 21 graus nesta quarta-feira. Ou seja, apesar do sol já estar aí, já estar saindo, vai ser um dia gelado, uma quarta-feira gelada, porque a máxima não vai passar dos 21 graus. Nós estamos acostumados com temperaturas acima dos 30 graus, para hoje não vai passar dos 21. Então, vai sair de casa, pode levar o agasalho, a blusa de frio, Fernando, porque o dia vai ser assim, geladinho o dia todo, viu? É, hoje eu acordei no sentido culposo. Culposo? Por quê? Não há intenção de levantar, né? Ah, hoje deu trabalho, viu, Fernando? Olha, eu vou te contar uma coisa. A gente que acorda de madrugada não é fácil não, viu? 9 graus eu enfrentei hoje pela manhã. Mas é isso, né? Não sou eu como tantos outros trabalhadores que acordam, tem que acordar de madrugada aí para trabalhar, né? Tiveram que enfrentar essa manhã mais geladinha e vai ficar assim, viu, gente? Ao longo do dia, esse tempo friozinho. Eu quero chamar, inclusive, ao vivo aqui o Alfredo Neto, que está aí nas ruas da cidade, mostrando o tempo, inclusive, para a gente, para ele complementar essa temperatura, né? Já que o Alfredo, que está aí nas ruas da cidade, porque é a hora que a gente chega aqui no estúdio, fica um ambiente gostoso, um climinha agradável, a gente que está com uma blusinha, um terninho, fica gostoso. Mas para quem está nas ruas da cidade, eu vou te contar uma coisa. Esse friozinho, o Alfredo Neto, esse ventinho judia, hein, meu amigo? Está muito frio aí. Bom dia para você. Olá, bom dia, Ana. Judia, agora, parado, agradável, não está entrando. E aqui na circular da lagoa, o mais que a gente acredita que seja a área mais gelada, é uma área que está mais agradável, porque o sol está batendo, então, aquelas pessoas que vêm para cá praticarem exercícios, conseguem aí se esquentar, se aquecer um pouquinho com a luz solar. Já aquelas pessoas que moram no entorno ali da mata do exército, ou aquelas pessoas que estão em regiões mais baixas, estão sofrendo um pouco, porque eu vou falar, Ana, durante a madrugada, a sensação era congelante. E vamos falar a verdade, é de tirar o chapéu para aqueles que estão trabalhando aí, ao referente, o pessoal da varrição, o menino da varrição, o pessoal que está com a limpeza das ruas, os módulos e o pessoal que estão de plantão durante a noite, porque para aguentar o frio, que já é uma pedra bem carna, o vento torna a sensação térmica ainda pior. Então, acaba causando aí uma sensação de frio um pouco mais intenso do que aquilo que é registrado nos termômetros. Mas, aqui na circular da Lagoa, por enquanto, com essa luminosidade, está uma sensação até gostosa, apesar do frio. Vemos as pessoas passarem por aqui, na volta, virar a câmera para as pessoas nos acompanharem. As pessoas usando blusa, usando luva, por mais que está de bicicleta. As pessoas continuam utilizando aí as luvas, porque o frio está bem intenso, está bem castigante, o frio. As pessoas, mesmo assim, se aquecendo com as bicicletas, se exercitando, e as pessoas aproveitando isso, que a gente vê que a circular da Lagoa está bem movimentada, por conta das pessoas aproveitarem as primeiras horas do dia para poder fazer esse exercício, e aproveitar essa luminosidade do sol para poder se aquecer, a gente vê que ainda continua um frio bem intenso. Mas, é claro, em comparação à madrugada e aos outros dias, que faltava luminosidade solar, e também, agora, com o vento que deu aquela cenada, deu uma sensação agradável para aqueles que vão vir aqui para a Lagoa fazer exercício, estão aí, já começando a colocar mais energia no corpo para poder ir até o trabalho, que muitos paraírem, verdadeiramente, procurando forças da onde não tem, né? Exatamente, Alfredo Neto, muito frio, muito frio, e ainda a gente vê que um ou outro ali caminhando, corajosos esses, hein? E o Alfredo disse muito bem, a gente precisa ressaltar o trabalho aí dos varredores, o pessoal que trabalha na varrição de rua, né? Acorda de madrugada nesse friozinho aí nas ruas da cidade, e tantos outros trabalhadores, tantas outras pessoas que precisam acordar cedinho, né? Para poder trabalhar, né? E nesse friozinho, gente, eu vou te falar uma coisa, e a previsão para hoje, então, conforme nós dissemos, é de mais frio, tá? Ao longo do dia, a temperatura eleva um pouquinho, mas não vai passar dos 21 graus nesta quarta-feira aqui em Três Lagoas, véspera de feriado. Falando em frio, inclusive, tem toda uma preocupação, gente, inclusive com os moradores em situação de rua, né? E essas pessoas que moram nas ruas, que não têm casa, ou às vezes têm casa, mas não querem ir para as suas residências, por conta da questão do vício, que a gente já falou aqui por inúmeras vezes, né? Tem todo um problema social aí. Então, neste tempo mais frio, a população de rua se torna ainda mais vulnerável. Acostumados com o calor, muitas pessoas que vivem aí nas ruas acabam ficando sem cobertores nesse período. Mas o Centro Pop aqui de Três Lagoas tem atendido essas pessoas. O repórter Emerson Willian tem mais informações a respeito desse trabalho com esses moradores em situação de rua, Emerson? O Centro Pop aqui de Três Lagoas está intensificando os atendimentos às pessoas que estão em situação de rua neste período de frio intenso. E sobre este assunto, eu vou conversar com a Rosimeire Cardoso, que é diretora de Proteção Especial de Média Complexidade aqui do município. Rosimeire, explica pra gente quais são esses serviços aí que estão sendo ofertados pelo Centro Pop neste período de tamanho e necessidade. O Centro Pop, ele oferta diariamente, das 7 às 17 horas, serviços como higiene, alimentação, um local pra eles estarem lavando as suas roupas, atendimento interdisciplinar com equipe de psicólogos, assistente social, educadores. E nesse período, né, que nós estamos vivendo de frio um pouquinho mais intenso, nós temos a equipe especializada de abordagem social. É uma equipe que ela sai todos os dias pra abordar mesmo essas pessoas que estão em situação de rua, ofertando o Centro Pop e o Acolhimento Pop. O Centro Pop, pra eles fazerem mesmo, utilizarem desses serviços diariamente, e o Acolhimento Pop, pra quem deseja permanecer, pernortar, né, de uma forma mais acolhedora. Então, assim, existe abordagem continuada, tanto no período diurno, quanto noturno, pra ofertar cobertores, ofertas também, roupa de frio. Então, pra que esses usuários, né, não passe tanto frio, né, por estar, assim, em vulnerabilidade mesmo social. Como que essas pessoas que estão em situação de rua podem ser atendidas por esse serviço? Eles precisam buscar o Centro Pop ou tem equipes também que vão atrás dessas pessoas? Eles podem ir diretamente para o Centro Pop, quem desejar utilizar desses serviços, e tem a equipe de abordagem social, que está na rua todos os dias, ofertando serviços pra eles, pra quem desejar, né, porque eles têm o direito também de dar recusa do serviço. Eles podem estar indo no Centro Pop, que fica na rua Protasio Garcia Leal, 10, 25, no bairro Santa Terezinha. E é muito importante ofertar serviços como esse, como também ofertar mantimentos, né, esses cobertores, agasalhos, que são importantes em períodos deste frio intenso. É importante também que eles façam um cuidado disso, porque esse frio, pelo que está prevendo aí, pode durar até o final dessa semana, né? Sim, eles também podem estar indo, tá, até o local, até o Centro Pop, e retirar o seu cobertor. Com toda a responsabilidade, né, feito um cadastro na entrega desse cobertor, porque eles ficam responsáveis pelo seu cobertor. Então, assim, são materiais que são entregues e fica da responsabilidade deles o cuidado. O Centro Pop, ele fica aberto de 7 da manhã às 5 da tarde. Fica deste período para receber essas pessoas que estão em situação de rua, né, Meira? Sim, o Centro Pop é das 7 às 17, de segunda à sexta. E temos também, né, que eu falei, a unidade de acolhimento pop. Para aqueles que desejam permanecer durante a noite, eles também podem estar sendo encaminhados para o acolhimento pop. Certo, Meira. Quantos atendimentos que são realizados por dia lá no Centro Pop e quantas pessoas também, né, segundo o levantamento aqui da Secretaria de Assistência Social, que estão em situação de rua neste momento aqui em Três Lagoas? Neste momento em Três Lagoas, nós temos, em média, de pessoas que passam pelo Centro Pop, a média mais de 30 usuários por dia. Só que isso demanda muito dessas mudanças deles, né, que eles sempre estão se deslocando para outros lugares. E hoje, em Três Lagoas, a gente tem uma média ofertada e é monitorada pela equipe de abordagem social a média de 45 pessoas em situação de rua. São muitas pessoas, né, Meira? E muito obrigado pelas informações. A respeito destes serviços que são ofertados pelo Centro Pop, você também pode encontrar no nosso portal rcn67.com.br. Eu volto com vocês aos estúdios. Obrigada, Emerson. É importante esse trabalho, né, do Centro Pop em disponibilizar agasalhos, roupas, cobertores para esses moradores em situação de rua, né? Porque se para a gente que tem nossa casa, nosso conforto, né, nosso agasalho, já não é fácil enfrentar esse frio. Imagine para quem está aí no relento, né, nas ruas da cidade. Seis horas e quarenta e sete minutos, seis e quarenta e sete. Vamos ao vivo agora, então, com o Alfredo Neto. O Alfredo chega agora trazendo as primeiras notícias do setor policial. A gente começa falando de caso de violência doméstica. Uma mulher de 30 anos procurou a DEPAC para registrar um boletim de ocorrência contra o ex-namorado que vem perseguindo ela, inclusive com faca, e tem ameaçado o Alfredo Neto. Olá, sim, ameaçado. Essa é a vida bagunçada por conta de uma tentativa de raciocinar com uma pessoa e não colocar ali a consciência no local. O homem de 39 anos, após quatro meses de namoro, teve aí a notícia que não daria certo mais em relacionamento e o termo do relacionamento acabou com a mente do homem que passou a terceira mulher. Essa mulher de 30 anos foi até a DEPAC ontem aonde registrou o boletim de ocorrência relatando que dias atrás, dia 25, o homem teria seguido, abordado e passado a conversar com ela na tentativa de reatar o relacionamento. Ouvindo que não seria possível reatar o relacionamento, o homem teria retirado da cintura uma faca e a ameaça foi de morte. Após essa ameaça teria reporrado a vítima que caiu no solo. 6h48, Alfredo, hoje a internet não está legal onde você está, vou pedir para você se reposicionar e já já o Alfredo Neto volta então trazendo essas informações para a gente do setor policial e infelizmente casos de violência doméstica registrados aqui em Três Lagos, o que é muito lamentável e daqui a pouquinho o Alfredo atualiza a gente então a respeito dessas informações do setor policial. Mas falando em polícia, gente, seis horas e quarenta e nove minutos, seis e quarenta e nove, amanhã é feriado, né? Por conta disso, agentes da Polícia Rodoviária Federal da PRF começam hoje, quarta-feira, a Operação Corpus Christi 2024 nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul que se estenderá até o domingo, dia dois. Durante a operação, a Polícia Rodoviária Federal vai reforçar a fiscalização focando principalmente em alcoolemia ao volante, ultrapassagens indevidas e ao uso de dispositivos de segurança, ou seja, o cinto de segurança, bem como também o assento, a cadeirinha para as crianças. Segundo o modelo de operação da Semana Santa, a PRF vai utilizar câmaras de vídeo monitoramento com apoio para cobrir as infrações comuns e perigosas. Os policiais estarão distribuídos em nove delegacias e vinte e três unidades operacionais, cobrindo então quatro mil e setenta e oito quilômetros de rodovias federais aqui no Estado. A fiscalização será intensificada em locais e horários com maior incidência de criminalidade e acidentes. Em Mato Grosso do Sul, haverá restrição de tráfego para veículos de carga com dimensões ou pesos excedentes nos seguintes dias e horários. Atenção aos motoristas. Dia vinte e nove, hoje, quarta-feira, então, o horário de restrição será das dezesseis às vinte e duas horas. Nesse horário, não será permitido veículos de carga com dimensões ou pesos excedentes. Amanhã, quinta-feira, o horário de restrição será das seis da manhã ao meio-dia e no domingo, das dezesseis horas até as vinte e duas horas. Em dois mil e vinte e três, a operação registrou trinta e seis acidentes, sendo oito graves, resultando em quarenta e dois feridos e sete mortes. Então, a gente espera que na operação deste ano, né, reduza esse número de acidentes e que não tenhamos mortes aí nas rodovias federais. A gente vai viajar, todo cuidado é pouco, muita cautela, verifique as condições do veículo, ande com prudência, respeite os limites de velocidade para vocês evitarem acidentes de trânsito, lembrando que a PRF vai intensificar as fiscalizações aí nas rodovias. Vamos ter mais policiais aí nas rodovias aqui em Mato Grosso do Sul, tanto nas rodovias federais, quanto nas rodovias estaduais, por parte dos policiais militares que tomam conta das rodovias aqui do Estado. Seis e cinquenta e um, falando ainda em feriado, gente, amanhã, né, quinta-feira, é trinta de maio, e na sexta-feira, dia trinta e um de maio, diversos setores públicos ficam fechados, porque é ponto facultativo nas repartições públicas. A Prefeitura de Três Lagoas inclusive decretou ponto facultativo nas repartições públicas por conta do feriado, né, amanhã de Corpus Christi, e na sexta-feira, então, também não tem expediente em algumas repartições. Desta forma, então, gente, aqui em Três Lagoas vai funcionar da seguinte maneira, não haverá expediente nas secretarias municipais nesta quinta e nem na sexta-feira, bem como no PROCON, o atendimento só volta na segunda-feira, dia 3 de junho. As unidades de saúde também vão ficar fechadas nesses dois dias. Apenas a UPA, o Hospital Auxiliador e o Hospital Regional funcionam normalmente nesses dias, tá? A Secretaria de Assistência Social vai funcionar em regime de plantão, a Secretaria em si fica fechada, mas o Centro Pop, ele funciona, em caso de emergência, as pessoas também podem ligar para o telefone do plantão, que é o 9274-4942. A coleta de lixo, ela segue o cronograma normal do dia a dia, o buracão lá do Jupiá, onde as pessoas descartam o entulho, vai funcionar na sexta-feira normalmente e no sábado também. Amanhã, o buracão fica fechado, mas na quinta, na sexta e no sábado, volta o seu funcionamento normal. O balneário público vai abrir a partir das 8 horas da manhã, amanhã, quinta-feira, feriado, o balneário fica aberto e na sexta-feira também. Com frio, né? Quem vai no balneário no frio desse, mas vai estar aberto. Quem quiser fazer um churrasquinho lá, inclusive os quiosques vão estar funcionando normalmente, vocês podem fazer o agendamento. A feira turística vai funcionar na sexta-feira à noite, como diz costume, tá? Das 17 até as 22 horas, vai ter som ao vivo, happy hour, e no sábado, a feira também funciona normalmente, das 5 ao meio-dia. O Shopping Popular, ele vai funcionar nesta quinta-feira até o meio-dia, das 8 ao meio-dia, e na sexta-feira, horário normal, das 8 às 19 horas, tá? Então, este será o horário de funcionamento das repartições públicas aqui em Três Lagoas. Em relação aos bancos, as agências bancárias em todo o país não terão atendimento presencial amanhã, tá, gente? Amanhã não tem expediente bancário. O atendimento nos bancos volta na sexta-feira normalmente. Assim como o comércio, o comércio de Três Lagoas fica fechado amanhã, quinta-feira, por conta do feriado. Na sexta-feira, o comércio volta ao seu funcionamento normal, bem como no sábado, tá bom? Então, já se programei para você evitar desabores. 6 e 54, a gente volta ao vivo agora, então, com o Alfredo Neto, já reposicionado. O Alfredo chega, então, com as notícias do setor policial e a gente fala desse caso de violência doméstica, né, Alfredo? Isso mesmo, Ana. Vamos relatar e sem explicar o que foi registrado ontem à tarde lá na DEPAC. Essa mulher de 30 anos contou na delegacia que namorou por quatro meses com um homem de 39 anos, o autor dessas agressões, e após ver que não daria certo, terminou o relacionamento e desde então já tem aproximadamente aí três meses que vem sendo perseguida e ameaçada pelo homem. Homem esse de 39 anos que no dia 25 teria surpreendido a mulher quando ela retornava para a casa da mãe, aonde ele a abordou, tentou conversar com ela para tentar reatar o relacionamento. Ao ouvir da ex-companheira que o namoro não seria retomado, o mesmo retirou uma faca da cintura, ameaçou a mulher, empurrou a vítima, vítima essa que caiu ao solo, começou a gritar por socorro e o mesmo fugiu. Ela teve algumas escoriações e desde então vem sofrendo aí uma perseguição. Antes de ontem, a vítima relatou que teve os pneus da bicicleta cortados por faca e nas imagens que ela conseguiu apurar de circuito interno de um comércio próximo, ela teria presenciado o ex-companheiro cortando os pneus da bicicleta. Desde então, ela procurou a delegacia, registrou o boletim de ocorrência por violência doméstica, ameaça e perseguição. O homem agora vai ser intimado pela DAN, Delegacia de Atendimento à Mulher, delegacia que vai receber esse registro policial e vai investigar o caso para que o mesmo preste esclarecimento e ver o que o delegado consegue apurar ali. Se a vítima está correndo risco com esse cidadão, se ele só está fazendo aí aquele esquema criminoso conhecido como STALK, que é causar pânico, causar ali uma certa aflição nas vítimas, mas sabemos que Três Lagoas, Ana, é uma das cidades que mais se mata essa mulher que tem um dos maiores registros de violência doméstica no Estado. Então, a polícia vai fazer aí o trabalho o mais rápido possível para intimar esse homem para que o mesmo preste esclarecimento e ver se assim consegue dar um pouco de passo para essa mulher de 30 anos que disse ao suspeito que não, não quer o relacionamento. Então, não é a obrigação dela satisfazer aí, única e exclusivamente a vontade dele de manter o relacionamento só porque ele quer, Ana. Pois é, mas tem muitos que não aceitam isso, né? Infelizmente, Alfredo Neto. Alfredo, mas a gente fala agora de um adolescente, um menor de idade que estava aprontando aqui em Três Lagoas também? Sada, conversamos sobre um adolescente que teria invadido uma residência, furtado R$ 3 mil e no outro dia voltou para praticar mais furtos, foi identificado pelas vítimas, foi perseguido, levado para a delegacia e já colocado em liberdade. Esse mesmo menor com 15 anos foi pego ontem praticando furto lá no bairro Novo Oeste, no Carandá, aonde ele estava em um mercado, foi flagrado por funcionários subtraindo alguns produtos. A polícia militar foi chamada do Conselho Tutelar também. Dentro da viatura do Conselho Tutelar, esse adolescente passou a agredir duas conselheiras tutelares e o motorista do veículo que levava esse pessoal para o Conselho Tutelar, aonde seria feito ali o atendimento ao adolescente. Foi pedido um reforço policial para poder conter o menor, menor esse, que foi levado para a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde prestou esclarecimento por ato infracional semelhante à agressão física, lesão corporal, furto, desacato, resistência e o promotor de justiça foi informado, Rodrigo Lara, a qual o mesmo acabou sendo informado do caso e como ele já estava acompanhando o caso anterior, foi feito um pedido de urgência de internação desse adolescente na unidade educacional Tia Aurora. como não houve ali a resposta hábil por parte da justiça, o delegado que atendeu a ocorrência registrou ali a prisão em flagrante, a detenção em flagrante, perdão, desse menor infrator para que mesmo em uma cela separada, em um local separado, aguardasse a decisão judicial para ser levado à unidade educacional infracional Tia Aurora, já que do jeito que está indo com vários furtos, o mesmo ainda confessou na delegacia outros furtos a condição física desse menor a segurança dele e também das pessoas em volta dele é um risco já que temos aí notícias como algumas pessoas na mesma idade praticando a mesma modalidade infracional acabaram tendo um final trágico como alguns podem se lembrar do peito de pomba que foi executado lá na antiga linha férrea que passava atrás do Jardim Imperial como também teve aí o Patrick que após várias ocasiões de furtos e serem levados para a delegacia e libertados até que na maioridade foi preso em flagrante levado para o presídio e acabou sendo morto dentro de uma das celas do PSM infelizmente esse menor vai indo para o mesmo caminho cometendo crimes em crimes delitos em delitos menor esse ano que além de ter confessado furto praticado lá no bairro São Jorge onde subtraiu 3 mil reais e tentou levar uma TV na segunda ação a tentativa de furto no supermercado ainda confessou também furtos praticados em uma escola estadual em outras residências em comércio de Transagôs e outros produtos que foram subtraídos por ele e levados agora fica para a justiça conseguir colocar aí uma solução nessa problemática desse adolescente que acaba tendo aí esse problema com a justiça frequentemente os responsáveis pelo menor pai e mãe não tiveram na delegacia e o caso ficou acompanhado do começo até agora pelo conselho tutelar Ana lamentável né Alfredo complicada a situação envolvendo esses adolescentes obrigada viu Alfredo pela tua participação Alfredo eu vou pedir só para você mostrar para a gente imagens aí da lagoa agora nesta manhã sete horas e um minuto em um minuto para quem está pela TVC e pelas redes sociais para a gente mostrar como está o tempo nesta manhã aqui em Três Lagoas nós já abrimos o jornal de hoje falando né que a mínima registrada hoje aqui na cidade foi nove graus inclusive estou recebendo aqui o prognóstico né do meteorologista Natálio Abraão passando as temperaturas registradas nas principais cidades aqui do estado olha só para vocês terem uma ideia viu gente nesta manhã sete quedas teve cinco graus com sensação de um grau a Mambai teve dois vírgula três graus com sensação de menos sete Aral Moreira quatro vírgula dois graus com sensação de dois Juti quatro graus com sensação de zero Laguna Carapã teve três graus com sensação de um Ponta Porã cinco graus com sensação de um também Dourados registrou nesta madrugada cinco graus com sensação de um vírgula sete Porto Murtinho cinco vírgula quatro graus com sensação de zero Bonito registrou cinco vírgula cinco graus nesta manhã com sensação de dois Rio Brilhante dois graus com sensação de menos um a Campo Grande registrou nove vírgula quatro graus nesta manhã com sensação de menos um grau Três Lagoas registrou mínima de nove vírgula dois graus com sensação de seis graus nesta manhã Corumbá registrou mínima de onze graus com sensação de nove Corumbá que sempre frio né mas lá registrou onze com sensação de nove graus e hoje então e os próximos dias será de sol céu claro não chove até a semana que vem mas o frio segundo o meteorologista Natálio Abraão ele continua as temperaturas vão se elevar um pouquinho vão aumentar mas o friozinho vai continuar viu gente nós não vamos ter nos próximos dias temperaturas acima dos trinta graus aqui em Três Lagoas vai aumentar sim a temperatura mas não é o fim do frio não tá frio só está começando porque ainda nem chegou o inverno nos próximos dias vai ter uma amenizada uma melhorada mas esse friozinho vai continuar então essa é a previsão do tempo para esta quarta-feira véspera de feriado aqui em Três Lagoas obrigado Alfredo Neto pelas imagens sete horas e três minutos o Fernando Moraes tem um recadinho para a gente agora para você que quer concorrer a prêmios né Fernando pois Ana Cristina você meu amigo minha amiga tá sabendo já da promoção família tudo não tá ainda olha essa promoção essa promoção é incrível porque essa promoção vai premiar toda a sua família então nós temos presentes aqui já demos aliás presentes é no dia das mães dia dos namorados chegando temos aí o dia dos avós é temos o dia dos pais o Natal várias datas e em todas essas datas você vai até as empresas participantes da promoção e você vai preencher o seu cupom e vai concorrer a presentes a mimos temos aqui também através do nosso WhatsApp o 35097500 35097500 você escreve tudo e concorre a muitos prêmios aqui dentro do nosso RCN Notícias tá bom você vai escrever tudo e vai concorrer a presentes especiais aliás Ana um presente que todo mundo gosta todo mundo quer nós temos vários ingressos é que são ingressos para o cinema então quem não gosta de curtir um cineminha em família curtir aquela telona em família ainda mais dia dos namorados chegando curtir aquela telona junto com o Benê junto com o Mozão é bom não é é a promoção família é tudo Ana Exatamente ainda mais com esse friozinho né Fernando ambiente propício né friozinho pipoquinha muito bom hein manda a palavra tudo então para o 35097500 automaticamente você já está concorrendo a muitos prêmios faça o seu cadastro lá tem muitos prêmios na promoção aqui do grupo RCN 7 horas e 5 minutos vamos ao intervalinho e na sequência a gente volta para falar de celulose temos muitas informações vamos falar sobre educação temos muitas notícias ainda no RCN desta quarta-feira Apoio estoque materiais de construção Capitão Olinto Mancini 3565 Cicobi Metalcred faça mais que uma escolha financeira SimCart tudo por você Hospital Sipiadora 105 anos de cuidado com a vida RCN Notícias Dia das mães dos pais das crianças dos namorados Natal nas datas mais importantes para a sua família o grupo RCN vai dar presentes especiais para quem é tudo para você compre nas empresas participantes preencha o cupom virtual e concorra Próximo sorteio é para o dia dos namorados e você pode ganhar dia 11 de junho uma viagem para o casal curtir cinco noites em Campos do Jordão e ainda um par de alianças além de muitos prêmios durante toda a programação Família é tudo mais uma promoção Juntos a gente faz a diferença Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma Construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas estoque materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522 0454 Venha construir com a gente Você já conhece o SimCard o cartão de benefícios do servidor municipal que veio para fomentar o comércio local com o SimCard os usuários têm diversos benefícios sem taxas sem mensalidades ou anuidades até 45 dias para pagar compras parceladas sem juros e aceito em vários segmentos do comércio tudo isso para facilitar a vida do servidor municipal gerando economia agilidade e segurança SimCard tudo por você fale com a SimCard Wats 998-68-6278 Há mais de uma década no segmento de terceirização a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas a empresa oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria conservação e limpeza zeladoria ronda motorizada e jardinagem tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help é desta forma que a Foco Serviços ano após ano se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações Foco Serviços soluções inteligentes para condomínios e empresas Cartão Auxiliadores do Bem o cartão de descontos do hospital auxiliadora para toda a família com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital descontos em consultas médicas exames de imagem e laboratório procedimentos pacotes cirúrgicos internações UTI e parcerias em produtos e serviços atendimento 24 horas todos os dias mais informações entre em contato pelo WhatsApp 99279 6422 cartão Auxiliadores do Bem tem bastante café aí vai deixar? bastante? isso é só uns 3% do café não é nada sabia que 3% do faturamento investidos em propaganda podem garantir o sucesso do seu negócio? sério? eu não imaginava exato não basta apenas ter o melhor produto ou serviço é preciso investir em comunicação também é só 3% que pode valer 100 com tecnologias inovadoras e contando sempre com um rigoroso controle de qualidade da produção de seus produtos a Lages Premix está há mais de 40 anos no mercado de pré-moldados de concreto e agora conta com toda a linha de blocos estruturais canaletas e pisos pavers de concreto apresentando resistência comprovada alta produção e capacidade de atendimento de grandes obras industriais comerciais e residenciais solicite seu orçamento Lages Premix Avenida Filito Miller 2309 Fone 35213785 A queda de cabelo pode ter várias causas e para cada uma delas existe um tratamento Clínica Velami Hair especializada na técnica FUI de transplante capilar e método exclusivo Luciano Velami protocolos personalizados tratamento clínico com acompanhamento de resultado agende seu diagnóstico gratuito não desista do seu cabelo e recupere sua autoestima Clínica Velami Hair Watts 99242 9679 Está chegando um momento imperdível para empreendedores de Três Lagoas Após o sucesso do nosso último evento estamos de volta com mais um Café com Negócios Dia 7 de junho às 7 horas no Papilom Bifé Centro Ingressos disponíveis na Influx Escola de Idiomas Não perca a oportunidade de expandir sua rede de contatos trocar experiências e fortalecer parcerias estratégicas Vagas Limitadas Com apoio de Ener3 JVN Aço Sebrae e Grandes Lagos Apresentação Influx Escola de Idiomas e Grupo RCN Realização Márcio Viegas RCN Notícias Agora são 7 horas e 11 minutos 7 e 11 Bom dia a todos Muito obrigada pela tua audiência pela tua sintonia Eu quero agradecer a audiência dos nossos internacionistas interagindo com a gente A Vanessa Guiar Obrigada pela sintonia A Selma Carneiro Tá frio né Selma aqui na Vila Nova A Inês Moraes O Cícero Flamenguista A Silvana Silva O Elton Silva também na audiência A professora Gedalva Tenório Obrigada professora pelo carinho A Ana Leles A Mari Lói Ela diz Nossa que frio Ela diz que sofre muito com o calor de Três Lagoas por conta da menopausa mais E Ana Ela diz que o frio tá gostoso né A Fátima Marques também na audiência diz que nos ouve todos os dias Obrigada Fátima O Ricardo Luiz também na audiência Margarete Lopes Muito obrigada a todos vocês Fique à vontade pra interagir com a gente Facebook do JP News Facebook da Cultura e da TVC Pode mandar o teu bom dia Pode comentar os assuntos que estamos abordando Fala aí o que você tá achando desse friozinho como você está fazendo pra esquentar Pode interagir com a gente através das nossas redes sociais Tem o nosso WhatsApp também 3509 7500 pra você concorrer a prêmios e também participar aí dos assuntos que nós estamos comentando 712 e olha só gente uma idosa que sofreu AVC ela precisa de uma cadeira de rodas para se locomover ela está sem poder sair de casa há mais de três meses a reportagem é do Israel Espíndola Os dias para a dona Clarice são assim sentada no sofá de frente pra televisão sem poder se locomover ela precisa da ajuda pra tudo isso porque ela sofreu um AVC em 2022 e as sequelas foram na locomoção como explica a dona de casa Perdi o lado direito né o braço a perna e depois de uns 4, 5 meses eu comecei a movimentar a minha perna mas o meu braço a minha mão até hoje não movimentou em nada há três meses dona Clarice fica aqui sentada no sofá sem poder fazer as coisas mais básicas que é ir ao supermercado a farmácia e até mesmo o hospital enquanto isso a família agora aguarda por uma cadeira de rodas nova dona Clarice hoje anda com muita dificuldade com a ajuda de uma bengala mas não é por muito tempo ela tinha uma cadeira de roda mas quebrou e com isso ficou mais dependente dos familiares sair de casa nem pensar não eu não vou né porque eu só vou no banco porque me levam lá ou meu neto me leva de cadeira de roda e aí a cadeira de roda tá quebrada e agora e agora é agora tá quebrada né não tem como eu ir lá se eu tava tô esperando né que apareça alguém ou algum final de semana pra mim pra aparecer alguém dos meus parentes pra me pedir pra me levar lá pra me receber meu pagamento lá porque não tem como nem farmácia eu não vou nem mercado não vou nem posto eu não vou o médico vem aqui me atender ela mora nesta rua sem pavimentação nos bairros jardim aeroporto a filha nos falou que ela já passou por vários atendimentos médicos inclusive o serviço especializado de reabilitação onde foi prometido uma cadeira de roda nova mas ficou na promessa como explica a filha da dona Clarice já prometeram já prometeram já prometeram a gente já correu atrás no médico no ser lá da pai centro de reabilitação e ela já fez a medição já da cadeira passou pelo aquele médico do coração então agora estão esperando vim só prometeram então já faz um ano que estamos esperando essa cadeira enquanto isso dona Clarice tem um sonho de poder voltar a sair de casa para realizar as tarefas básicas do dia a dia eu estou desde junho do ano passado é desde junho do ano passado para me pegar uma cadeira que me prometeu uma cadeira elétrica lá da da pai ali no no ser ali sabe fez fiz tudo os encaminhamentos passei pelos médicos é a minha filha vai comigo que é sempre ela que vai para assinar ainda não veio não não deu certo ainda olha a gente está aí então quem puder ajudar essa idosa né essa senhora que sofreu esse AVC está precisando de uma cadeira de rodas se você tem uma cadeira de rodas aí disponível entre em contato com a gente que a gente entre em contato com essa senhora ela está precisando muito aí dessa cadeira de rodas não é fácil né sete e dezesseis agora sete horas e dezesseis minutos eu quero agradecer aqui a audiência dos nossos internautas interagindo com a gente muito obrigado a Deunice Francisca né ela diz bom dia Ana olha um caldo verde mocotó lá no espeto né já passou aqui o nome do espetinho né diz que é muito bom obrigada viu Deunice pela tua participação com esse friozinho né eu quero agradecer aqui também o Reginaldo mandou recadinho pra gente vocês podem inclusive fazer o cadastro viu pessoal é só mandar a palavra tudo para o 3509-7500 vocês vão estar concorrendo aí prêmios sorteios ingressos pro cinema tem muitos brindes aí da promoção do grupo RCN de comunicação manda seu bom dia você preenche aí o formulário tudo certinho faz seu cadastro e automaticamente você está concorrendo a muitos prêmios o Ricardo Luiz lá do bairro Quinta da Lagoa também na audiência né ele falando sobre a questão da violência doméstica que nós falamos no início do jornal ele diz olha a violência contra as mulheres continua a covardia de pessoas né se acha ser homem ter força e ser violento a lei Maria da Penha não está intimidando né temos aí a delegacia os direitos voltados à proteção feminina mas até quando né verdade né Ricardo infelizmente apesar de toda essa legislação de toda essa proteção que é garantida para as mulheres ainda assim a gente vê um número muito grande de violência doméstica obrigada pela tua participação e a todos vocês que estão interagindo o José Celestino obrigada viu José Celestino pela tua participação a Elizabeth o Reginaldo a todos vocês que estão interagindo com a gente pelo Facebook do JP News também Facebook da Cultura e da TVC muito obrigada pela tua audiência 7h18 nós vamos ao intervalinho e na sequência a gente volta para falar sobre celulose sobre as fábricas que estão se instalando aqui na nossa região das oportunidades viu gente que essas indústrias vão gerar não só aqui em Três Lagoas mas em toda a região daqui a pouquinho a gente fala sobre esse assunto está chegando um momento imperdível para empreendedores de Três Lagoas após o sucesso do nosso último evento estamos de volta com mais um café com negócios dia 7 de junho às 7 horas no Papilom Bifê Centro ingressos disponíveis na Influx Escola de Idiomas não perca a oportunidade de expandir sua rede de contatos trocar experiências e fortalecer parcerias estratégicas vagas limitadas com apoio de Ener3 JVN Aço Sebrae e Grandes Lagos apresentação Influx Escola de Idiomas e Grupo RCN Realização Márcio Viegas Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi MetalCred investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade onde você pode ter retornos de até 115% do CDI investindo no RDC além de ver o seu dinheiro render mais você também participa da promoção Casa dos Sonhos concorrendo a uma casa mobiliada entre em contato pelo 3521-0789 ou visite a agência na rua Dr. Munir Tomé 764 para saber mais Cicobi MetalCred é mais que uma escolha financeira A indústria de Mato Grosso do Sul é resiliente e se mantém cada vez mais firme a cada ano que passa garantindo a renda de milhões de famílias sul-mato-grossesses No dia 25 de maio comemoramos o Dia da Indústria e o Movimento Feito no MS visa promover e fortalecer esse setor tão importante da nossa economia Movimento Feito no MS Acreditar na indústria local é gerar oportunidades e desenvolvimento para todos Indústria forte Estado forte Oferecimento Suzano Nós plantamos o futuro Movimento Feito no MS Uma iniciativa Grupa IC Juntos a gente faz a diferença Você já conhece o SimCard? O cartão de benefícios do servidor municipal que veio para fomentar o comércio local Com o SimCard os usuários têm diversos benefícios sem taxas sem mensalidades ou anuidades até 45 dias para pagar compras parceladas sem juros e aceito em vários segmentos do comércio Tudo isso para facilitar a vida do servidor municipal gerando economia agilidade e segurança SimCard Tudo por você Fale com a SimCard What's 998-68-6278 Qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Tres Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei Paraty DMS Fibra Ener3 Vidrobox Suco Prats Vive empreendimentos Casa dos Sonhos Do Pense Cartão Auxiliadores do Bem O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital Descontos em consultas médicas exames de imagem e laboratório Procedimentos pacotes cirúrgicos internações UTI e parcerias em produtos e serviços Atendimento 24 horas todos os dias Mais informações entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422 Cartão Auxiliadores do Bem Tem bastante café aí Vai deixar? Bastante? Isso é só uns 3% do café não é nada Sabia que 3% do faturamento investidos em propaganda podem garantir o sucesso do seu negócio? Sério? Eu não imaginava Exato Não basta apenas ter o melhor produto ou serviço É preciso investir em comunicação também É só 3% que pode valer 100 A queda de cabelo pode ter várias causas e para cada uma delas existe um tratamento Clínica Velami Hair especializada na técnica FUI de transplante capilar e método exclusivo Luciano Velami Protocolos personalizados Tratamento clínico com acompanhamento de resultado Agende seu diagnóstico gratuito Não desista do seu cabelo e recupere sua autoestima Clínica Velami Hair Watts 992429679 7 horas e 24 minutos 7h24 Vamos falar para você nesse momento da estoque materiais para construção parceiraço aqui do RCN Notícias A gente está fechado com a estoque materiais para construção Aliás, a Casa dos Sonhos também está fechada com a estoque materiais para construção O seu sonho é o quê? É construir É reformar Fazer aquele puxadinho De repente a gente compra aquele cantinho e aí a gente sente necessidade de ampliar É ou não é? É, a gente precisa de repente acomodar uma pessoa a mais que chegou na família De repente a família aumentou Que legal Está vindo aí o quê? É um menino ou uma menina? Então vamos precisar daquele talento na casa Então a gente pode contar com a estoque materiais para construção A estoque você encontra lá de tudo Da construção Desde ali do bruto Desde da fundação Até o acabamento Ali na estoque materiais para construção Você encontra tudo para a sua família Para reformar Para transformar o seu espaço Naquele espaço dos sonhos Você encontra lá na estoque materiais para construção E vale lembrar Que você que trabalha na construção civil Você pode recomendar a estoque materiais para construção Aí se aproveita Dá uma passadinha lá na estoque Para comprar o quê? Aquele piso Aquele cimento que está faltando Aquele cal E aí você vai participar também da promoção Casa dos Sonhos Vai preencher o cupom virtual E vai concorrer a Casa dos Seus Sonhos Um prêmio acima de 200 mil reais Além da casa mobiliada Essa casa ainda tem energia solar internet Enfim muitos benefícios nessa casa especial que o Grupo RCN está construindo Aliás já estamos em fase bastante avançada da nossa obra que a gente está mostrando aqui ocasionalmente na programação da TVCHD e também das nossas redes sociais essa casa dos sonhos Você quer entrar nessa casa dos sonhos passa lá na estoque material para a construção preenche o seu cupom virtual e concorra você também Sexta-feira agora mais um sorteio da promoção Casa dos Sonhos e aí no próximo sábado fora esse sábado no outro você vai lá para o ginásio da Lagoa vai abrir a porta se essa porta abrir essa casa dos sonhos pode ser só lá em outubro a gente vai torcer muito por você estoque material de construção está junto com a casa dos sonhos Ana Cristina é com você 7 horas e 26 minutos agora 7h26 e olha só gente o Sebrae realizou ontem aqui em Três Lagoas a segunda edição do Encadear Summit um evento que foi realizado para conectar os pequenos negócios a grandes empresas âncoras acompanhe a reportagem o Encadear Summit é o maior evento de encadeamento produtivo de Mato Grosso do Sul e tem parceria do governo do estado das prefeituras da região da Costa Leste e das empresas âncoras participantes neste caso da Aralco e da Suzano em Três Lagoas o encontro foi realizado no Papilon Eventos e contou com a presença de vários empresários e lideranças do estado e da região da Costa Leste o secretário de desenvolvimento econômico do estado e conselheiro do Sebrae Mato Grosso do Sul Jaime Verruc abriu o painel de eventos falando sobre o futuro da celulose no estado e das perspectivas para a cadeia produtiva e o mercado ele foi o mediador do evento em que oportunizou aos empresários saberem o que é preciso para se tornar um fornecedor e prestador de serviços para as grandes empresas de celulose aquilo que a gente já fez em várias outras vezes quando vem novos investimentos então a ideia é conversar um pouco com os empresários locais e empresários também que vieram de outros estados sobre as oportunidades de fazer esse encadeamento produtivo quer dizer os grandes empreendimentos de como eles geram oportunidades para as empresas dentro do encadeamento então nós vimos já que o evento é um sucesso já estamos com mais de 150 empresários aqui no auditório e isso vai exatamente propiciar eles conhecer um pouquinho o desenvolvimento de Três Lagoas e propiciar também as oportunidades que nós temos na região não só no município de Três Lagoas e o objetivo é exatamente esse aquele que tem a demanda com aquele que pode oferecer o serviço a gerente regional do SEBRAE em Três Lagoas José Signore destacou a realização deste evento na cidade é um evento de ambiente de negócios onde nós queremos aproximar as médias e pequenas empresas dos grandes investimentos das âncoras de Três Lagoas e região teremos um painel aqui perspectiva do futuro da celulose e com a Arauco com a Suzano temos também uma assinatura de convênios aqui com a Arauco com a MS Florestal também com a Suzano e trouxemos aí empresas de todo o estado de Mato Grosso do Sul para fortalecer nessas empresas para que elas possam depois de capacitadas o SEBRAE trabalhando aí amplamente com capacitação de fornecedores fornecer para as empresas âncoras durante a rodada de negócios 230 empresas participaram sendo 29 âncoras e esses empresários terão a oportunidade de serem fornecedores dessas empresas durante o evento foi assinado um termo de cooperação entre o SEBRAE o governo do estado e as grandes empresas de celulose para dar continuidade ao encaneamento produtivo da rede de celulose para que nós possamos continuar a qualificação das empresas urbanas também dos produtores rurais fortalecendo o tecido social a inclusão produtiva dos nossos estados e ampliando também nessa conexão que nós temos com essa perspectiva em proporcionar negócios para a região da Costa Leste e para o estado de Mato Grosso do Sul o gerente regional do SEBRAE e Mato Grosso do Sul Cláudio Mendonça esteve presente e falou da importância do evento é o nosso maior evento é o segundo ano que nós estamos fazendo mas é a primeira vez que nós estamos em Três Lagoas mas é o maior evento onde a gente coloca os pequenos negócios para falar com os grandes negócios que nós estamos tendo aqui na região então aqui a Vale da Celulose todo esse trabalho que está acontecendo com as grandes empresas chegando nós temos que mostrar as oportunidades para os pequenos negócios e aqui hoje o grande objetivo é esse é o Encadear Summit que nós estamos chamando é o encadeamento produtivo das grandes empresas com os pequenos negócios durante o evento o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado Jaime Verruc destacou as oportunidades que os empresários têm com as plantas de celulose já instaladas e com as que estão em processo de instalação e expansão em Mato Grosso do Sul a gente tem que sempre destacar o Mato Grosso do Sul com essa referência na celulose nós temos aqui em Três Lagoas o nosso grande polo que são três fábricas vamos inaugurar a quarta nos próximos meses lá em Ribas do Rio Pardo a quinta planta é a de inocência que nós estamos colocando e a sexta já foi anunciada que volta então para Três Lagoas que é a da Dourada então hoje nós temos claramente definido que o Mato Grosso do Sul é um estado com seis plantas e com outras perspectivas de que algumas outras empresas podem ter interesse mas o que nós temos hoje claramente são seis plantas que vão demandar aí mais de dois milhões de hectares de milho de desculpa de eucalipto então esses dois milhões de hectares nós temos que crescer mais 500 mil hectares então veja o quanto que nós temos ainda na construção na ampliação da base florestal então é importante realmente que os empresários locais e os empresários de fora do estado que estão vendo as oportunidades de Mato Grosso do Sul conheçam essas oportunidades o secretário ressaltou que Mato Grosso do Sul comporta mais indústrias de celulose porém não existe nada de concreto para a instalação de novas fábricas no estado o que existe segundo ele são conversas com a Paper Excellence e com a Bracel que já atuam na região nós não temos nenhuma das duas empresas a Paper Excellence que está sendo noticiada a Paper ela está fazendo uma série de estudos incluindo Mato Grosso do Sul mas ela não teve nenhuma definição ainda nem do investimento nesse momento ela está na fase de estudos ela pesquisou Mato Grosso do Sul Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais então esse é um estudo que eles estão fazendo contrataram uma consultoria sem nenhuma definição e sobre o ponto de vista da Bracel nós temos muita conversa em relação a isso mas não teve nós não temos nenhum licenciamento não houve nenhum contato da Bracel para a instalação de uma indústria no Mato Grosso do Sul Mas cabe mais indústrias aqui? Olha, eu assim dentro do levantamento que nós fizemos cabe sim imaginando que nós vamos ter Eldorado e depois nós temos que lembrar existe um projeto de uma segunda linha da Arauco que foi licenciada existe um projeto de uma segunda linha da própria Suzano que não foi anunciada não está colocada então a gente entende que com esse eu teria um espaço para mais uma empresa então eu sempre falo Mato Grosso pode ter até oito empresas de celulose para não comprometer as outras atividades para você não ter uma monocultura de eucalipto então acho que esse é o tamanho e que é uma perspectiva disso para 10 anos O gerente executivo de relações institucionais ISG da Arauco Teófilo Militão disse que a empresa que vai instalar uma fábrica de celulose em inocência já iniciou as tratativas com as empresas para que elas sejam fornecedoras da indústria lançando o programa Conexão Arauco que exatamente busca conectar toda a cadeia de serviço dessa região ao projeto Sucuriú então isso é uma iniciativa ainda inicial nós estamos com uma antecedência bacana lembrando que as nossas operações as obras iniciam no final de 2025 então nós temos um bom tempo para capacitar essa cadeia de serviço para ajudá-la a estar pronta a aproveitar essas oportunidades eventos como esse de hoje eles ajudam muito nesse processo de conexão e passam também para o pequeno e médio empresário mais confiabilidade nesses grandes projetos acaba tendo uma proximidade grande porque eles acabam tendo contato por mídia agora estando em um evento desse eles conseguem entender exatamente como que esse mecanismo funciona e como eles podem estar prontos a poder aproveitar as oportunidades que esse projeto vai gerar a intenção da Aralca é dar oportunidade para os empresários da região para que sejam fornecedores e prestadores de serviços da empresa o nosso propósito é aproveitar ao máximo o potencial que a região tenha então é possível que nem toda cadeia de serviços seja suficiente com os fornecedores que existem aqui nessa região mas independente de quantos sejam o nosso propósito é gerar oportunidades para que a maior parte deles consigam fazer parte do projeto Sucurio e de toda a movimentação que o projeto vai gerar olha tá aí né gente uma grande oportunidade então com a instalação dessa nova fábrica de celulose em inocência a fábrica da Aralco já é uma realidade a empresa já iniciou inclusive a contratação de trabalhadores para a área florestal a obra em si vai começar no ano que vem esse ano eles já começam o serviço de terraplanagem mas tem todo um processo antes né se faz necessário toda uma estrutura uma logística vários funcionários antes mesmo dessas obras serem iniciadas então uma grande oportunidade para quem é empresário micro empresário ser fornecedores dessas grandes empresas assim como a própria Suzano também é que continua contratando fornecedores enfim precisa desses fornecedores dessas empresas e tem a projeção clara perspectiva também para ampliação da fábrica de celulose da Eldorado que vai ser um outro processo também importante que vai demandar de mais fornecedores mais trabalhadores enfim são as indústrias de celulose contribuindo aí para o desenvolvimento né para o aquecimento da economia não só de Três Lagoas e região mas de todo o estado 7h36 e por falar em indústria Fernando Moraes tem um recadinho para a gente agora sobre a indústria Pois é Ana Cristina como a gente gosta desse tema desse assunto e de falar da indústria do nosso estado do nosso estado de Mato Grosso do Sul então esse mês de maio foi o mês da indústria e por isso o Grupo R.C.N. tem uma marca muito forte que é o movimento feito no MS então quando você for dar preferência para algum produto ou algum serviço dê preferência aos produtos que são feitos aqui no nosso estado de Mato Grosso do Sul vamos ajudar a nossa roda da economia a continuar girando e a gente tem muita felicidade em ver como o nosso estado está crescendo e crescendo a cada vez mais Três Lagoas já é uma cidade incrível pujante é uma das cidades mais comentadas em todo o mundo por conta da celulose falávamos aqui nos bastidores também de inocência de Ribos do Rio Pardo enfim o nosso estado está crescendo a cada dia que passa e nós precisamos nós como veículo de comunicação precisamos da visibilidade jogar luz a esse movimento então por isso nós realizamos nesse mês de maio um movimento feito no MS junto com grandes parceiros nós realizamos nós noticiamos tudo que o nosso estado vem produzindo de legal e de especial o patrocínio foi de Suzano nós plantamos o futuro movimento feito no MS é uma iniciativa do grupo RCN porque juntos Ana a gente faz a diferença exatamente Fernando Moraes sete horas e trinta e sete minutos sete e trinta e sete a gente abriu o jornal de hoje falando sobre esse frio né gente nós tivemos aí mínima de nove graus aqui em Três Lagoas com sensação de seis esse friozinho vai continuar nos próximos dias e ainda falando nesse frio nesta semana as temperaturas devem continuar bem abaixo dos trinta graus que nós estamos acostumados e muita gente que não estava preparada já correu para as lojas para garantir as compras de roupas de frio que tem aumentado inclusive as vendas agora nesse período vamos acompanhar na reportagem do Emerson William quem estivesse falando que faria tanto frio algumas semanas atrás poderia até estar mentindo mas não é bem assim após sucessivas ondas de calor uma frente fria que veio do sul do Brasil causou a queda de temperaturas em todo o estado nesta semana Três Lagoas tem registrado consecutivas temperaturas abaixo dos 15 graus e muitas pessoas que não estavam preparadas estão correndo atrás de roupas para passarem por este tempinho mais gelado como é o caso de Igor que já correu para as lojas antes de passar frio A Simone também já saiu às ruas para garantir as roupas de inverno para ela e para a família toda A previsão de que vai fazer 11 graus ou até menos precisamos comprar mais roupa E cobertor? Não, cobertor eu estou legal Só roupa de frio mesmo que por enquanto é o que está pegando Sim, principalmente para os filhos que crescem ano passado compra esse ano tem que comprar de novo porque eles crescem então tem que comprar De acordo com o clima tempo o frio não deve dar trégua e vai continuar ainda nesta semana Só nesta quarta-feira a temperatura mínima pode chegar aos 9 graus Para os próximos dias ela vai aumentar um pouquinho variando entre 10 a 12 graus E esse frio repentino pegou os três laguenses de surpresa o que fez aumentar a busca por roupas de frio Só que nesta loja por exemplo a venda de agasalhos aumentou em 10% se comparado com o ano passado Nesta loja que fica no centro da cidade o estoque de roupas de frio já está abastecido desde o início do ano e a gerência avalia que deve atender toda a demanda Quem está precisando pode encontrar bons preços no vestiário principalmente em peças infantis que tem sido a maior demanda segundo a gerente de vendas Regiane Mendonça A maioria não estava esperando frio e muitas mães também quando foram retirar os agasalhos da gaveta já não servia mais nas crianças A gente investiu pesado em agasalhos botas casacos roupas em couro a loja está bem abastecida Já nesta outra loja de roupas as vendas aumentaram em 30% superando o ano passado como resposta muitas peças de inverno já entraram em promoção Para a proprietária do comércio Priscila Ramos além das vantagens de estar aquecido o cliente também vai poder andar na moda neste friozinho Ele chegou assim de repente e já chegou com tudo acredito que vem ainda uma temporada bem fria por adiante mas a gente já está bem preparado em relação às duas lojas tanto aqui a masculina e a feminina a gente já está bem equipado para esperar esse inverno todo aí que está todo mundo falando Todos os anos eu não quero mais aquela peça do meu guarda-roupa enjoei não está mais na moda quero comprar uma pecinha nova isso é muito bom para nós porque nós estamos aqui sempre antenados na moda dependente da estação que entra então sempre é legal para o consumidor para o nosso cliente ter uma peça diferente no seu guarda-roupa e a gente está aqui para isso É isso aí o friozinho pegou todo mundo de surpresa aquele calorão danado e chega o friozinho é bom para o comércio também que não fica com essas roupas de inverno estocadas sete e quarenta e dois vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais notícias Apoio Estoque Materiais de Construção Capitão Olinto Mancini três mil quinhentos e sessenta e cinco Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira SimCart Tudo por você Hospital Cicadora Cento e cinco anos de cuidado com a vida Dia das Mães dos pais das crianças dos namorados Natal nas datas mais importantes para a sua família o Grupo RCN vai dar presentes especiais para quem é tudo para você Compre nas empresas participantes preencha o cupom virtual e concorra Próximo sorteio é para o dia dos namorados e você pode ganhar dia onze de junho uma viagem para o casal curtir cinco noites em Campos do Jordão e ainda um par de alianças além de muitos prêmios durante toda a programação Família é tudo Mais uma promoção Juntos a gente faz a diferença Está chegando um momento imperdível para empreendedores de Três Lagoas Após o sucesso do nosso último evento estamos de volta com mais um Café com Negócios dia sete de junho às sete horas no Papilom Bifê Centro ingressos disponíveis na Influx Escola de Idiomas não perca a oportunidade de expandir sua rede de contatos trocar experiências e fortalecer parcerias estratégicas vagas limitadas com apoio de Ener3 JVN Aço Sebrae e Grandes Lagos apresentação Influx Escola de Idiomas e Grupo RCN realização Márcio Viegas Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi MetalCred investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade onde você pode ter retornos de até 115% do CDI investindo no RDC além de ver o seu dinheiro render mais você também participa da promoção Casa dos Sonhos concorrendo a uma casa mobiliada entre em contato pelo 35210789 ou visite a agência na rua Dr. Munir Tomé 764 para saber mais Cicobi MetalCred é mais que uma escolha financeira Há mais de uma década no segmento de terceirização a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas a empresa oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria conservação e limpeza zeladoria ronda motorizada e jardinagem tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help é desta forma que a Foco Serviços ano após ano se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações Foco Serviços soluções inteligentes para condomínios e empresas Ei qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex apresentam Compre nas empresas parceiras preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Casa das Cores Rede de Postos Sete Mares Instituto Visão Solidária Casas Aleia Morena Mulher Cicobi Metalcred Leituga Saúde Loteamento AT Casa dos Sonhos Grupo em 100 Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado em todos os momentos Na Estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas Estoque Materiais de Construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522 0454 Venha construir com a gente Tem bastante café aí Vai deixar? Bastante? Isso é só uns 3% do café não é nada Sabia que 3% do faturamento investidos em propaganda podem garantir o sucesso do seu negócio? Sério? Eu não imaginava Exato Não basta apenas ter o melhor produto ou serviço É preciso investir em comunicação também É só 3% que pode valer 100 A queda de cabelo pode ter várias causas e para cada uma delas existe um tratamento Clínica Velami Hair especializada na técnica FUI de transplante capilar e método exclusivo Luciano Velami Protocolos personalizados Tratamento clínico com acompanhamento de resultado Agende seu diagnóstico gratuito Não desista do seu cabelo e recupere sua autoestima Clínica Velami Hair Wats 992429679 A indústria de Mato Grosso do Sul e desenvolvimento para todos Indústria forte Estado forte Oferecimento Suzano Nós plantamos o futuro Movimento Feito no MS Uma Iniciativa Grupo RIC Juntos a gente faz a diferença RICM Notícias Faltando 12 minutos para as 8 da manhã 12 para as 11 da manhã Vamos falar agora do Hospital Auxiliadora São 105 anos cuidando de você São 105 anos cuidando da sua família São 105 anos cuidando de Três Lagos Essa história que se confunde com a história de Três Lagos 105 anos cuidando com muito carinho da saúde da sua família Hoje nós temos aproximadamente cerca de 15 médicos clínicos Especialistas 24 horas todos os dias Sem falar, sem contar no Centro de Especialidades Médicas Que você encontra muitos especialistas E uma equipe muito gigante Uma equipe multidisciplinar à sua disposição Para oferecer a você o melhor tratamento Aqui mesmo em Três Lagos Hoje não é mais necessário Hoje não é mais preciso Você ir até os grandes centros Para procurar um médico capacitado naquela área Um médico especialista naquela área Hoje o Hospital Auxiliador atende Aproximadamente 20 convênios Além do particular com suporte completo do hospital Que existe há mais de 105 anos Oferecendo saúde e qualidade de vida Para Três Lagos e região Tomara que você não precise Mas quando você precisar No momento em que você ou a sua família Precisar contar com um hospital de qualidade Você pode contar com o Hospital Auxiliadora São 105 anos cuidando de você Cuidando da sua família 7 horas e 50 minutos agora 7h50 E amanhã, gente, quinta-feira 30 de maio É celebrado o dia de Corpus Christi Aqui em Três Lagos Haverá missa, confecção de tapetes e procissão A solenidade de Corpus Christi É uma manifestação pública dos fiéis Com a presença de Jesus Eucarístico A data celebra a Santa Eucaristia Todos os anos na quinta-feira Após a solenidade da Santíssima Trindade Que acontece oito semanas após a Páscoa E como de costume Fieis de Três Lagoas irão se reunir Com um só propósito A festa litúrgica será celebrada Pelo bispo Dom Luís Knup E com celebrada pelos padres de Três Lagoas Reunindo em uma unidade Todas as paróquias da cidade Como todos os anos A gente começa às seis horas Com a missa Em seguida, aí a adoração ao Santíssimo Até o horário da missa Então as paróquias aqui de Três Lagoas As cinco paróquias vão revezando Nos horários de adoração Então o nosso povo poderá vir A qualquer momento durante o dia Vai encontrar lá uma equipe na Catedral Em adoração ao Santíssimo Celebraremos todos juntos na Catedral A missa às 17 horas E em seguida a procissão O tradicional tapete de Corpus Christi Será montado aqui na Avenida Antônio Trajano Na extensão da Igreja Matriz Até a Praça Ramstebit Para a procissão então O pessoal faz aquele tradicional tapete Enfeitando a rua Por onde passará Jesus Eucarístico Jesus na Eucaristia Então por onde a procissão vai passar O trajeto é sempre Saindo da Catedral Indo até a Igreja Santo Antônio Quando a gente dá a bênção lá ao Santíssimo Do Santíssimo Então o pessoal começa na madrugada já No dia 30, na quinta-feira próxima Preparando os tapetes Que é por onde passa Jesus Então é uma grande festa Ali muita gente vindo para esse tradicional momento Que acaba sendo um momento de confraternização Um momento de trabalho Mas também vem ali as pessoas para admirar Todos os desenhos que são feitos ali Um momento bonito também Esse da confecção dos tapetes E 17 horas nos encontramos Celebramos a Eucaristia E após a missa seguimos a procissão Até a Igreja Santo Antônio Os desenhos preparados pelos fiéis São decorados com celulose, pó de serra, casca de ovos Tampinhas de garrafas e cal E outros materiais Apresentando temas florais ou orantes Em Três Lagoas, de acordo com o Bispo As paróquias são bem participativas Todas as paróquias, comunidades aqui da cidade São envolvidas aqui Então é uma celebração bonita Com muita gente participando E depois, no dia a dia A gente tem as pessoas lá Nas suas comunidades Nos pequenos grupos Que procuram se fortalecer também E viver isso que a gente celebra Na liturgia O Bispo Dom Luiz Knupe Destaca a importância dessa data Para os católicos É um momento de manifestar De uma manifestação pública Da nossa fé Em Jesus Que se faz pão Eu sou o pão vivo Descido do céu Quem come deste pão Terá a vida eterna Então Nós Nesse dia Professamos a nossa fé Manifestamos a nossa fé Publicamente Nos lembrando que Se nós comungamos Esse Jesus Fazemos memória dele Na celebração Eucarística Não é para ficar só lá Mas sim Para a gente sair Após a missa E viver isso No testemunho Na nossa vivência No dia a dia Na convivência Seja entre os irmãos Que professam a mesma fé Seja também Com todos os irmãos Que são filhos de Deus Também Imagem E semelhança de Deus Então Essa manifestação Dessa fé E uma fé Que é sempre Comprometida Com a vida Isso é O grande dom De Deus A vida Essa que nós Somos chamados Como filhos e filhas Seguidor de Jesus Cristo Aquele que vem Para que todos Tenham vida E a tenham em abundância Para isso Ele entrega A sua vida Ele dá O seu corpo E o seu sangue Como alimento Como sustento Para a gente Fazer isso Que ele Fez Dar a vida Para gerar vida Também É, tá aí Então amanhã Tem a confecção Do tapete Em celebração Dia de Corpus Christi Processão E missa 7h55 E na sexta-feira Agora Dia 31 de maio É o último dia Para entregar A declaração Do imposto De renda Viu gente Atenção Os contribuintes Atenção Você Que faz a declaração Do imposto De renda Nesta sexta-feira É o último dia Para a entrega Da declaração Do imposto De renda E quem não Entregar Está sujeito A multa A reportagem É do Israel Espíndola O prazo Para a entrega Da declaração Do imposto De renda 2024 Termina no próximo Dia 31 de maio Em pleno Feriadão De Corpus Christi O delegado Da Receita Federal Em Mato Grosso do Sul Faz o alerta Para os riscos Daqueles que vão Deixar para enviar A declaração No último dia Como explica Zumilson Custódio Da Silva Estamos aí Há praticamente Menos de cinco dias Para o fim Do prazo Da apresentação Da declaração Do imposto Em 2024 E nós queremos É alertar Os contribuintes Que ainda não Enviaram Sua declaração Que não deixem Para o último dia No último dia Podem acontecer Problemas de ordem Pessoal A pessoa pode ter Algum previsto Não conseguir Apresentar Sua declaração Pode haver Problema de congestionamento De rede Problema para recepcionar Suas declarações Então aproveite Esses últimos dias Transmita Sua declaração E sempre lembrando Que a Receita Federal Trabalha e recepciona Declarações 21 horas por dia Então apenas no período Entre meia noite E três horas da manhã Que o sistema Fica fechado Para atualização Para eventuais problemas Correção De eventuais problemas Então aproveite Esses últimos dias Não deixem para a última hora Para não ter problema As entregas pela internet Poderão ser feitas normalmente Mesmo durante o feriadão Mas as unidades da Receita Não estarão abertas Caso haja necessidade De comparecer presencialmente É melhor fazê-lo Antes do feriado Já que as unidades Só reabrirão No dia 3 de junho Este contador Orienta que as pessoas Busquem fazer as declarações Pré-preenchidas A orientação É que as pessoas Através do acesso Gov.br Ou do certificado digital Que faça A busca Pela declaração Pré-preenchida Que já vem Já com as informações As principais informações Entregue até 2023 E as movimentações Que ocorreram em 2024 E aí faz a checagem Das informações Que constam lá Ele vai precisar Apenas complementar Algumas informações Então isso facilita bastante De acordo com o último boletim Emitido pela Receita Federal Em Mato Grosso do Sul Já foram entregues Mais de 495 mil declarações A estimativa É que sejam apresentados 623 mil documentos Até a próxima sexta-feira 31 de maio Quando termina o prazo Para a entrega De acordo com o último boletim Da Receita Federal Aqui em Mato Grosso do Sul Em Três Lagoas Já foram entregues 31 mil e 200 declarações Do Imposto de Renda Pessoa Física Mas como sempre E como todo bom brasileiro Sempre tem aqueles Que deixam para a última hora Pois é O Imposto de Renda Tradicionalmente Ele começava no início de março Terminava no final de abril Porém Durante a pandemia O governo concedeu Um prazo maior E esse prazo Foi estendido Até final de maio E foi mantido E o brasileiro Sempre ele costuma Deixar para a última hora E é como se Vamos supor Se o prazo fosse em abril A gente teria já cumprido O prazo de entrega Mas como o prazo Foi prorrogado para maio Então as obrigações Acabam ficando Para o último dia E isso aí O brasileiro tem esse Esse perfil aí De sempre deixar Para a última hora Vale lembrar Que os contribuintes Que não entregarem A declaração Do Imposto de Renda Estão sujeitos A multa E complicações Na malha fina Da Receita Federal Como pontua o contador A multa Está prevista É uma multa mínima De R$ 169 Porém Essa multa Ela pode ser maior De acordo Com o valor Do imposto De cada contribuinte Então a multa mínima É R$ 169 Só que ela vai subindo De acordo Com o valor Do imposto devido É isso gente Não deixe então Para o último dia Para o prazo final Ainda dá tempo Tem hoje Amanhã E até sexta Não deixe para a última Sexta-feira Para evitar problemas Oito horas em ponto Já estamos chegando Ao final do RCN Notícias Desta quarta-feira Agradecendo pela tua audiência Muito obrigada Pela tua companhia Amanhã é feriado Amanhã a gente descansa Um pouquinho de manhã E na sexta-feira A gente volta Aqui no RCN Notícias Com muito mais informações Um ótimo dia para você E um excelente feriado RCN Notícias Apoio